Olá surfistas, vídeo novo aqui no canal, estamos de volta abrindo mais um Surfer Report 5W Aloha aqui na Praia da Macumba, no Rio de Janeiro e essas imagens eu gravei no finalzinho da tarde de domingo no pico da Casuarina, que fica ali entre as ruas 4 e 5W, é isso aí na rua. Bom, e o mar baixou bastante hoje, o vento terral virou para vento sul, maral aqui na Praia da Macumba, o período das ondas estava muito baixo, em torno de 5,6 a 6 segundos, a ondulação também está virando de leste para sul, enfim, não estava bom hoje não gente, as ondas estavam mexidas, fechando muito, no final da tarde a maré estava cheia, vazando, mas estava bem cheia e estava bem difícil para voltar no outside, tinha um banco de areia, você ficava agarrado, aliás tem sido assim nos últimos dias, está sem canal, então para retornar está difícil para caramba. Mas as ondas estavam fracas, estavam fechando, estava difícil de você achar um lugar lá no outside, mas a boa notícia é que a água esquentou, graças a Deus, a água estava gelada ontem, congelada anteontem, mas outra tinha altas ondas, ontem o mar estava clássico, perfeito, mas enfim, a alegria de pobre dura pouco, acabou, e hoje o mar estava bem fraquinho, bem chocho. Bom, gente, esse vídeo está um pouquinho diferente dos demais, está sem edição, eu vou deixar o som do mar rolando, não vou colocar música, então fica até o final, relaxa, tentei umas imagens de maneira para caramba, a galera que estava caindo agora no final de tarde, os surfistas estavam se esforçando bastante para conseguir encontrar algumas ondas abrindo, e alguns deles deram sorte e pegaram umas boas. Então acompanha comigo, fica até o final, se você estiver afim, deixa o like, se inscreve aí no canal, vem conhecer meus vídeos, tem mais de 1.600 vídeos aqui em surf, no canal, você pode ficar horas maratonando aí e não vai acabar. Valeu, é isso, gente, uma boa semana, um forte abraço a todos, fui, alô, ah! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA